Eu sempre me protegi com várias coisas, é gato, é pedra. Preciso de proteção hoje, pego minha turmalina e tô mais energizada. Eu uso uns incensos, acendo umas velas, que é pra limpar a casa. Chinelos sempre desvirados. Se você quer se sentir mais seguro, o Nubank oferece mais possibilidades de proteção. Eu acho bom eu contratar um seguro, mas o meu cristalzinho vai continuar aqui comigo. Você pode se proteger de vários jeitos. O mais fácil é com Seguros Nubank. Obrigado.